Olá pessoal, meu nome é Nes Dias e hoje eu vou estar ensinando como criar uma conta de Gmail. Com uma conta de Gmail, você vai poder criar um canal no YouTube, criar vários sites. Com uma conta de Gmail também, você vai poder enviar currículo para as empresas, receber mensagens, você vai poder trocar mensagens, você também vai poder abaixar jogos, tanto no seu computador, quanto no seu celular. Hoje eu vou estar ensinando como criar essa conta do Gmail e no vídeo seguinte eu vou ensinar como criar um canal no YouTube. Hoje, porém, eu vou ensinar como criar a conta, porque sem a conta não tem jeito de criar um canal no YouTube. Perfeito? Vamos lá então? A gente vai usar o Google Chrome. Vamos digitar gmail.com Digitei aqui gmail.com Você digita aí Ele é o primeiro que aparece aqui O Gmail é gratuito do Google Vamos clicar para abrir Perfeito? Aqui aparece dessa forma aqui E aqui a gente vai escrever o nosso nome e o nosso sobrenome Depois escolher o nome de usuário E as senhas E outras coisas mais Vamos por etapa Vamos escrever primeiro o nosso nome Né? Enéas 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 Dômes Perfeito Agora escolha o nome do usuário O nome do usuário você pode escrever da forma que você quiser A sua criatividade Lembrando que tem que ser com letras minúsculas Tudo minúsculas Então vou escrever o meu nome do usuário Então vou escrever o meu nome do usuário Dias 70 Então no papel O meu ficaria assim É né Dias 70 Arroba Gmail Ponto Antes Antes porém você anotar no papel Vamos descer um pouquinho aqui Você dá apenas um clique aqui na parte da senha Se ficar azulzinho aqui embaixo É porque o nome foi validado Se não Vamos ver aqui O nome foi validado Então se você clicar aqui na parte da senha Para passar para a parte de baixo Para criar a senha E ficar vermelho aqui falando Já tem alguém usando esse nome de usuário Então você vai Escreva outro nome E vai tentando escrever E até Quando você clicar aqui na senha Ficar azulzinho Porque se não Não vai ter jeito de você criar Alguém já está usando esse nome Né O nome que você criar aí Aqui vamos supor Se eu tivesse criado Um nome E quando eu clicasse aqui Ficasse vermelho aqui em cima Falando que alguém já estava usando esse nome de usuário Meu aqui Então eu teria que trocar aqui Algum número Até ficar azulzinho aqui Quando eu clicasse Na parte da senha Então você vai anotar no papel Tanto esse primeiro Quanto o segundo Tudo em letra minúscula Esse segundo aqui Arroba gmail.com Então eu ficaria assim no papel Vamos fazer de novo Enéias dia 70 Arroba gmail.com Não só o primeiro E nem só o segundo É o dois juntos Então vamos para a senha Na senha Tem que ter um mínimo oito dígitos Entre números e letras Para ficar mais forte Aí você faz a sua Criatividade Uma coisa que você lembra Que fica fácil para você E de repente Se você quiser anotar no papel também E decorar E guardar o papel E não mostrar para ninguém A não ser que seja Sua esposa Ou seu esposo Sua filha Que alguém pode usar Caso contrário Mostra para ninguém Isso fica só para você Perfeito? Para ninguém ter acesso Nas suas coisas Então você cria sua senha De oito dígitos Ou mais Menos não tem como Tem que ser oito Números Oito dígitos Pode ser letras E números Números e letras Dependam-se aí Cria sua conta E sua senha Eu vou criar a minha aqui Após criar A senha Vamos confirmar Ela aqui embaixo A mesma senha Que você criou Em cima Você faz ela aqui embaixo Para confirmar Após feito isso Nós vamos agora Para a data de nascimento Deixa eu ver se um pouco mais A bala aqui Então vamos para a data de nascimento Primeiro mundo O dia de nascimento Agora o mês Mês você pinta aqui Já vai abrir Os meses do ano Agora o ano de nascimento Aí você coloca A sua data de nascimento Viu pessoal Então eu estou colocando a minha Sexo Você é menino Coloca feminino É menino Masculino Mulher Feminino Homem Masculino Perfeito O telefone O telefone Que você quiser Colocar o número Do seu telefone Perfeito Se não Vamos passar Para a próxima etapa Descer um pouquinho De a barra Aqui pessoal O que aparecer Aqui Nessa Nessa barra De cima Que você digita Feito isso Pessoal Vamos passar Para a próxima etapa Concordo Com os termos De serviço E a política De privacidade Do Google Sim Você marca aqui Perfeito Vamos passar Para a próxima etapa Feito isso Tudo Acabamos de falar A gente vem cá Na próxima etapa Dá um clique aqui E vamos aguardar Um instante Pessoal Aqui Você vai colocar O número Do seu telefone Com o DDD Então você coloca O DDD primeiro E o número Do seu celular Perfeito Aí você marca Essa opção Aqui Como devemos Enxergar o código Para você Com a mensagem E texto Você marca Essa opção Perfeito Então você colocou O DDD Com o seu Número de celular Marcou essa opção Aqui Mensagem e texto E vê aqui Em continuar No mesmo instante Vai chegar No seu celular Um código Perfeito Aí A gente vai dar continuidade Você inseriu o nome Do seu telefone Com o DDD Mandou para enviar Eles mandaram O código Nós vamos digitar O código Aqui dentro Que eu recebi O que eles mandaram Para vocês Você digita Esse aqui foi o código E a gente vem Em continuar Pessoal Se na conta De vocês Se vocês vieram Acompanhando Desde o começo E não precisou De vocês Colocar o número De telefone Já entrou Nessa parte Aqui Perfeito Pode continuar Agora se não Faz igual Eu expliquei Coloca o número Do celular Põe o código Vai chegar Nessa parte Pronto Seu novo Endereço De e-mail Enesia70 Arroba Gmail Ponto Viu como é Que eu falei Pessoal É o primeiro nome Que a gente criou Com o resto Que é automático Então esse aqui É o nosso e-mail No meu caso É Enesia70 Arroba Gmail Ponto Obrigado Por criar Uma conta Do Google Use-a Para se inscrever Em canais Do YouTube Bater papo Por vídeo Gratuitamente Salvar lugares Favoritos No Google Mapas E muito mais Pessoal Pode fazer isso aí Vamos dar continuidade Clica aqui Em prosseguir Para o Gmail Bem-vindo Bem-vindo ao Gmail User Bem-vindo ao Gmail Deixe o Gmail Fazer o trabalho Pesado Perfeito Só clicar aqui Personalize Sua carta De entrada Você vem No próximo Também Vamos Para o próximo Usa o Gmail Em qualquer dispositivo Continue conectado Indo De um lugar Para o outro Com os aplicativos Para dispositivos Móveis Como Android iPhone E iPad O Gmail Também Você pode utilizar Tanto Nos seus celulares Simples Quanto Nos seus celulares Avançados Como eu disse Para você Abaixar jogos Da Web Story Do Google Story Que é o Google Play Play Store E muito mais Vamos para a próxima Clique aqui na próxima De novo Tudo próximo É só O e-mail É apenas o começo Também é possível Bater papo Com você Chamadas telefônicas E vídeos Pelos e-mails É inúmeras coisas Que você pode fazer Com a sua conta No Gmail Vamos para o próximo De novo É só clicar Ficar clicando No próximo Perfeito Pessoal Vamos ler aqui Eneiasdias70 Arroba gmail.com Está pronto Para ser usado Ir Para o Gmail Aí você vem Clica aqui E ir para o Gmail Pessoal Está feito O seu Gmail Aqui no Gmail Aqui é a parte principal Eles já te mandaram Uma mensagem aqui Quando você tiver Alguma rede social Você pode clicar aqui Vai aparecer As suas mensagens Na rede social Algumas promoções Também vai aparecer Nessa parte aqui Quando você abrir O importante É que a sua conta Já está criada Com ela Você vai poder fazer Inúmeras coisas Né E isso aqui É o seu e-mail Para você mandar mensagens E muito mais Pessoal Após criar a conta Você Você anotou aí Né A sua conta No seu papel E tal Está com ela Anotadinha Está com a sua senha Anotadinha Não mostra a senha Para ninguém Perfeito Nós criamos A nossa conta A nossa conta criada Deixa eu voltar aqui Para a caixa de entrada Com a nossa conta criada Agora nós vamos fazer Inúmeras coisas No próximo vídeo Eu vou ensinar então Como criar O canal do Youtube É Com essa conta Que a gente acabou De criar Hoje Perfeito pessoal Espero que todos Tenham gostado Dessa aula de hoje Na próxima É como criar O canal Luto Então Fica com essa conta Em mãos aí Que em breve Vamos criar O canal Luto Muito obrigado Por tudo Pela atenção E até mais Vamos ao passo a passo Tchau 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 Tchau.